Se prepara, porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma ferramenta poderosa do livro Aprendendo a Aprender, nunca revelei isso aqui antes, mas vou revelar pra você que consiste em você dominar dois tipos de pensamento que fazem com que você consiga ter um aprendizado mais rápido faça com que você consiga ter mais concentração e consequentemente consiga aí ler mais livros de forma inteligente E hoje eu quero trazer pra vocês aqui, já que a gente tá falando aí de leitura inteligente uma técnica que eu utilizo, que os meus alunos utilizam, que Thomas Edison utilizava, que Salvador Dali utilizava e está dentro desse livro aqui, Aprendendo a Aprender e eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai sair daqui já pronto pra praticar e depois você vai me contar, e você vai me contar o seguinte ó Rafael, apliquei e realmente melhorou a minha experiência de estudo, de leitura então pra você também que tá estudando, qualquer tipo de livro essa técnica aqui é uma técnica que vale ouro e é super simples de ser utilizada, tá certo? Mas vamos lá, primeiro de tudo eu quero mostrar pra você eu quero explicar pra você o que que é o pensamento difuso e o que que é o pensamento focado Durante a nossa evolução, quando eu falo isso eu tô voltando lá na época que a gente ainda era caçadores-coletores a gente sempre precisou pra sobreviver ter dois tipos de pensamento um pensamento mais focado e um pensamento mais difuso difuso pode também ser chamado de desfocado, vamos dizer assim e isso não tem nada a ver com o foco que a gente busca muitas vezes ah, eu quero ser uma pessoa mais focada não é nada disso, é um outro tipo de situação o que acontece? a gente nessas nossas vivências aí nos nossos antepassados, a gente precisou gerar esses dois tipos de pensamento não só a gente, mas vários animais vertebrados passaram por isso no sentido de, a gente precisava ter uma atenção focada no que eu estou fazendo, momento presente só que ao mesmo tempo eu não poderia me desligar totalmente do ambiente externo porque poderia ter ali algum predador esperando pra me caçar você pega os passarinhos, por exemplo você está vendo o passarinho na gaiola ali você pode notar que ele, quando belisca o alpiste imediatamente ele já levanta a cabeça ele não fica muito de bobeira ali só comendo alpiste por quê? porque ele tem que estar sempre focado mas também difuso por quê? porque pode ser que a volta dele ali em algum lugar do céu esteja um animal, uma ave querendo caçar ele então ele tem que tomar cuidado ele tem que estar sempre utilizando esses dois pensamentos e mesma coisa com a gente nós como seres humanos, como sapiens a gente também passou por isso o próprio livro Sapiens relata um pouco isso daí onde eu quero chegar com isso? que a gente carrega esses dois tipos de pensamento há muito tempo quais são as características de cada um? o pensamento focado é aquele pensamento que você, por exemplo, utiliza quando você está resolvendo uma equação quando você está fazendo algo que exige muita concentração quando você está estudando um livro, por exemplo quando você pega um livro para estudo para uma leitura mais ativa que é um termo que eu defendo bastante para os meus alunos usem a leitura ativa parem de querer ler apenas com os olhos comecem a utilizar também anotações, resumos então quando você faz esses tipos de atividade o que a gente está falando aqui? de a utilização de um cérebro de um pensamento focado agora, quando você sai para dançar quando você sai para caminhar quando você vai fazer exercício físico quando você vai tirar um cochilo quando você para de ter uma atenção 100% focada a gente está no pensamento difuso se a gente fosse pegar uma lanterna duas lanternas para comparar cada um o pensamento focado seria aquela lanterna que ela tem um feixe de luz bem forte como se fosse um raio laser só que ela não ilumina uma porção muito grande de coisas já o pensamento difuso a luz é mais fraca mas ela consegue iluminar uma área mais abrangente eu coloquei aqui na tela agora o desenho de dois cérebros aqui é o pensamento focado aqui é o pensamento difuso quando você está focado em alguma atividade você nota que você utiliza uma parte pequena do seu cérebro quando você está no modo difuso você usa uma parte maior ou seja, você consegue olhar aquele problema que você está tentando resolver tanto um problema matemático mas um problema na sua vida que seja você consegue olhar aquilo para uma outra perspectiva muitas vezes é comum você estar tentando resolver um problema ali matemático você não consegue achar a solução aí você sai para andar e fala putz cara, acho que eu cheguei na solução por quê? porque faz parte do aprendizado faz parte da resolução de problemas você ter um período difuso e isso é contra o senso comum porque como é que você vai chegar para um estudante para uma pessoa que gosta de estudar e falar para ela que ela tem que desfocar o cérebro dela de vez em quando parece que não faz muito sentido mas quando você começa a aprender a aprender você nota que faz muito sentido esse intercâmbio de você utilizar os dois modos de forma organizada então eu vou trazer para você hoje como que você vai organizar isso aí na sua rotina que benefícios que isso vai trazer para você? primeiro, você vai conseguir passar mais tempo lendo porque um erro, por exemplo, que eu cometia muito era quando eu criei esse canal quem lê enriquece pô, eu precisava ler muito porque eu precisava sempre trazer conteúdo então eu queria aumentar o número de livros que eu lia só que eu percebi que grandes doses de leitura uma hora seguida 40 minutos seguidos o que eu percebi? que chegava uma hora determinado tempo ali que parece que a atenção ia embora a distração vinha e eu não conseguia mais prestar atenção por quê? porque é errado você querer às vezes passar grande parte de tempo grande parte do tempo lendo, estudando você precisa relaxar o seu cérebro e isso não é somente o Aprendendo a Aprender que fala o livro Por Que Nós Dormimos também fala isso ele fala, olha, o sono, o descanso assim como ele é importante para o músculo que quer crescer depois do exercício físico ele também é importante para o aprendizado então quando você começa a estudar sobre o assunto, o aprendizado você nota que não é uma coisa isolada de um livro ou outro é uma verdade universal e o benefício que eu comecei a colher qual que foi? mais concentração menos ansiedade porque quando você lê e você consegue ver uma leitura mais produtiva isso te traz paz a pior coisa é você ler e saber que você está utilizando ali um hábito importante um hábito poderoso que é a leitura mas ao mesmo tempo você não está conseguindo colocar para dentro realmente o que é importante gera aquela sensação de frustração é muito ruim e isso gera, consequentemente, ansiedade além disso foi quando eu comecei até a anotar mais os livros que eu lia vou mostrar mais para frente aqui algumas anotações que eu faço mas, por exemplo, o último livro que a gente leu no Clube do Livro, Clube da Cinco olha o quanto de coisa que eu anotei e por que isso aconteceu? porque quando você se concentra mais na leitura você consegue detectar pontos mais importantes que aquele livro quer te falar é a mesma coisa você vai visitar um museu uma obra de arte se você está na hora lá falando no celular mandando mensagem para alguém preocupado com outra coisa vai passar batido muita coisa ali você não vai apreciar do mesmo jeito enquanto quando você está 100% mais focado utilizando o Pomodoro você consegue, nesses momentos de atenção aproveitar mais aquele conteúdo tem um exemplo, inclusive que o próprio livro Aprendendo a Aprender traz do Thomas Edison Thomas Edison foi o cara que inventou a lâmpada ele tem mais de 1.043 patentes e olha o que ele fazia veja bem, ele era um gênio e naquela época ele já sabia da importância do pensamento focado e do pensamento difuso então o que ele fazia? ele ia lá, ele estudava ele fazia ali as paradas que ele tinha que fazer algumas das invenções dele enfim criação de patentes desenvolver a lâmpada elétrica só atividade fácil que nem requer concentração então ele estava ali no modo pensamento focado e ele percebia que tinha uma hora que aquela atividade que ele fazia assim como acontecia comigo ele sentia que parava de evoluir e aí o que ele fazia? ele ia tirar uma soneca então a partir do momento que ele vai tirar uma soneca ele está indo o que? do pensamento focado para o pensamento difuso e aí para não ficar muito tempo no pensamento difuso porque é ideal que você tenha um tempo assim não muito grande para desfocar e eu vou te falar isso na técnica Pomodoro então para ele não ficar muito tempo no pensamento difuso ele pegava alguma das ferramentas dele de aço e tirava um cochilo com aquela ferramenta na mão quando ele começava a entrar num sono um pouco mais profundo aquela ferramenta obviamente caía ele largava aquela ferramenta e o barulho acordava ele então provavelmente naquela época não existia um despertador né então ele utilizava isso para quê? para que ele conseguisse como dizer vamos dizer assim o pensamento difuso fazia com que ele desse uma reciclada nos pensamentos dele no cérebro dele e ele conseguiria voltar com mais atenção e até com soluções diferentes né muitas vezes nessas equações que ele fazia exigia dele encontrar uma resposta exigia ele tentar sobre uma outra perspectiva tentar realizar aquele experimento então essa intercalagem né de difuso focado focado difuso ajudava ele nessa questão o livro também traz exemplo do pintor Salvador Dali né então a gente nota que grandes gênios já faziam essa técnica não é uma coisa assim que inventaram faz pouco tempo aqueles caras estudavam muito e eles tinham o hábito de estudar sobre aprendizado então obviamente nesses estudos aí que eles faziam eles detectaram essa importância desse intercâmbio né focado e difuso só que veja bem isso aqui não tem nada a ver gente com o foco que a gente está acostumado né ah eu quero ser uma pessoa mais focada não é esse tipo de foco o fato de você desfocar é não vamos trazer aqui o fato de você se distrair como uma coisa ruim hoje em dia não é legal você se distrair a gente sabe disso mas nesse caso é uma coisa boa tá então quando a gente fala aqui de focado pra distração e tudo mais não leve pro lado negativo bom então vamos começar aqui eu quero ensinar pra você quero dar alguns exemplos também de como que eu utilizo a técnica Pomodoro eu utilizo ela um pouquinho diferente do que as pessoas aplicam pouca coisa mas eu acho que é um jeito que pra mim se adaptou melhor então eu vou falar como que é a técnica e depois eu vou falar como que eu aplico ela no meu dia a dia tá aí você tem aí uma visão zona geral pra aplicar do seu jeito mas onde eu vejo que as pessoas mais erram é o seguinte as pessoas elas erram na hora de estudar quando elas acham que longas horas longos períodos focados em estudo é bom e na verdade isso só vai fazer o seu cérebro cansar ainda mais é como se você quisesse ir pra academia e exercitasse lá por duas, três horas não é legal você vai machucar o seu músculo vai ser mais difícil recuperar você vai gastar ainda mais a sua energia provavelmente vai ficar sentindo dor depois então tudo que é demais tudo que é excesso até mesmo o estudo não faz bem pra saúde e nem pro próprio estudo em si nem pro próprio aprendizado ó o material que você vai utilizar pra utilizar a técnica pomodoro é nada mais nada menos do que um despertador pode ser no seu celular pode ser um despertador tradicional é a única coisa que você precisa mais pra frente eu vou indicar um aplicativo mas a técnica pomodoro raiz mesmo não tem nada de mais é apenas um despertador pomodoro pra quem não sabe é um tomate se eu não me engano a gente até quando vai comprar no mercado molho de tomate tá lá assim pomodoro tem até a marca pomodoro se eu não me engano quem criou essa técnica foi o Francesco Cirillo ele desenvolveu ela nos anos 80 ele era italiano ele queria melhorar ali a sua produtividade então veja bem é uma técnica que não é somente pra livro pra leitura é pra produtividade em geral você pode pegar essa técnica e aplicar em outras atividades que você queira e esse cara ele teve a ideia de pegar um timer e existia um timer que era o formato de um tomate e por isso acabou gerando o nome técnica pomodoro como que consiste essa técnica pessoal é o seguinte quando você vai passar pro pensamento focado e pensamento difuso você vai ficar mais tempo no pensamento focado do que no pensamento difuso nunca vai ser igual então nunca vai ser assim se concentra por 20 minutos se desconcentra por 20 minutos fica 20 minutos no pensamento focado depois fica 20 minutos no pensamento difuso não a técnica tradicional da pomodoro é a seguinte você fica 25 minutos concentrado na atividade pode ser leitura pode ser algum trabalho que você está fazendo uma apresentação que você está montando um relatório qualquer coisa mas tem que ser uma atividade que você fique focado quando você vai pro modo difuso você vai fazer o que? você está lá 25 minutos fazendo uma atividade o relógio tocou ou seja você programou o timer pra 25 minutos quando esses 25 minutos se esgota você vai pro modo difuso aí você pode fazer qualquer atividade que não requer uma atenção caminhar fazer exercício vai dar uns polichinelo pular corda vai brincar com seu cachorro vai ligar pra alguém conversar enfim você marca ali 5 minutinhos então tem que fazer dois timers 25 minutos concentrado acabou esses 25 minutos 5 minutos desconcentrado fazendo o que você quiser desde que não seja uma atividade que requer atenção quando a gente pega a lista de atividades do modo difuso alguns autores colocam que a leitura ela pode ser uma atividade difusa mas se é uma leitura mais técnica de livros de não ficção que trazem dicas que trazem ensinamentos sobre desenvolvimento pessoal eu coloco esses livros como se fosse estudo não é somente leitura você não está lendo um romance algum conto que requer menos concentração até porque eu defendo muito a questão da leitura ativa de você utilizar post-it de você utilizar material de você fazer as suas anotações tudo isso é do método CSL mas eu diria que esse tipo de livro por exemplo é um livro que fala sobre você ter um arcabouço de conhecimento que requer que você estude esse livro então eu diria que a própria leitura ela entra nos 25 minutos de atividade focada e aí você vai tirar depois que terminar os 25 minutos você vai tirar a sua atenção do livro do seu estudo da sua atividade e você vai fazer alguma coisa que relaxe e como que eu utilizo como que eu faço a técnica tradicional ela consiste no que de você fazer 25 minutos e depois 5 desfocado 25 focado 5 desfocado quando você completa 4 ciclos você vai ter acumulado aí basicamente quase 2 horas de trabalho focado aí você tem que descansar mais algumas pessoas descansam 15 outras descansam 20 outras 25 outras 30 basicamente você pode descansar de 15 a 30 minutos por quê? porque você completou 4 ciclos de 25 então mais ou menos assim 25 focado 5 desfuso 25 focado 5 desfuso 25 focado e aí você vai ter depois que você chegar na quarta vez que você ficou focado você acabou de ficar pela quarta vez com o timer de 25 minutos esgotado você vai desfocar um pouco maior então a cada 4 rodadas que você focou em vez da quarta rodada você ficar só 5 minutos depois desfocado você fica um período maior então como que eu aplico isso no meu dia a dia como que eu faço? primeiro de tudo quando eu vou ler quando eu vou ler eu já tenho uma leitura mais ativa porque eu quero realmente pegar o meu cérebro e já que eu estou utilizando o modo o pensamento focado eu quero fazer jus pra isso eu quero realmente focar então eu anoto bastante eu risco bastante coisa eu vou fazendo uma leitura mais ativa isso é muito importante pra eu conseguir não somente aplicar os livros na minha vida mas pra mim trazer tanto conteúdo inclusive essa técnica aqui que eu estou te explicando ela é extraída desse livro ou seja eu precisei organizar o meu conhecimento então a leitura que eu faço ela é sempre mais focada tá bom? aí eu coloco o timer de 25 minutos geralmente eu coloco no meu notebook eu deixo o timer bem grande aqui e às vezes eu também utilizo um site de estudo coletivo que eu e os membros do clube do livro a gente entra pra ler juntos cada um lê na sua casa liga a câmera o microfone fica desligado a gente vê a outra pessoa lendo como se todo mundo tivesse uma biblioteca isso que é legal fica cada um no seu computador cada um no seu celular com a câmera ligada e o próprio site chama Studio Together o próprio site ele tem lá o pomodoro dele você pode configurar então o próprio site ele apita e ele até fala assim vai comer alguma coisa vai fazer alguma coisa alguma atividade porque o próprio site como ele entende a técnica de aprendizado ele já fornece isso então tem dois jeitos que eu utilizo ou utilizo o próprio Studio Together quando eu faço com algumas pessoas ou quando eu estou lendo sozinho eu coloco aqui o despertador de 25 minutos quando toca geralmente a primeira parada eu não tomei café da manhã ainda porque eu leio muito cedo eu acordo umas 6 horas e quando é umas 7 horas eu começo a ler então umas 7h30 7h25 eu termino a primeira rodada do pomodoro eu vou lá faço meu café da manhã tomo minha proteína pego a banana coloco granola enfim dá mais ou menos 5 minutinhos certinhos e eu volto aí eu faço a segunda rodada mas eu o que eu gosto de fazer eu gosto sempre de na segunda rodada em diante trabalhar com pomodoros um pouco maior principalmente se o livro é bom então geralmente a segunda ou terceira rodada eu coloco 35 40 minutos eu prefiro fazer um intervalo maior do que fazer vários de 25 porque tem hora que você está lendo o livro você está no flow você está concentrado não tem sentido você sair a não ser que você comece a perceber como eu falei para você anteriormente chegava uma hora que eu começava a ler e eu perdia a atenção aí é a hora de você parar talvez você nem consiga chegar nos 25 isso eu falo muito para os meus alunos fez 15 minutos de foco começou a desfocar já dá pausa já senão vai ser uma avalanche de distração então nesse caso se eu estou fazendo ali e eu estou legal consegui o relógio tocou eu coloco lá sei lá 25 tocou eu estou legal cara eu coloco mais 10 coloco mais 15 depois eu paro eu aproveito esse estado de momento que eu estou ou então até já coloco 40 direto primeiro 25 segundo 40 por quê? porque depois de tanto fazer isso o meu tempo de concentração ele foi aumentando o nosso cérebro tem uma parada que chama neuroplasticidade neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro de aumentar de tamanho durante a sua vida então os cientistas descobriram por exemplo que os taxistas de Londres eles tinham um hipocampo maior por quê? de tanto eles andarem pelas ruas de Londres deles decorarem os caminhos então a memória deles era diferente do resto da população por quê? porque esse cérebro ia mudando conforme eles iam trabalhando então depois de 10 15 anos como taxista a neuroplasticidade era muito evidente ou seja quanto mais você treina o seu músculo de concentração mais períodos longos você consegue ficar então pode ser que no começo você fique 15 minutos 20 minutos focado focado mas depois você começa a perceber depois de alguns meses ou até mesmo algumas semanas que não precisa ficar tanto tempo quer dizer ficar só 25 minutos focado você consegue ficar mais tempo e aí você consegue fazer um pomodoro cada vez maior então o próprio termômetro que você tem que ter é o seguinte como que você tá quando toca o relógio de 25 minutos você tá aguentando mais coisa ou você tá naquele nível que cara putz quando bateu 15 Rafael já tava já mais pra lá do que pra cá então talvez aí você pode mudar então quer dizer esses 25 minutos não é uma regra uma cláusula pétrea tem que ser 25 não tem pessoas que não vão conseguir de prima conseguir 25 e tem pessoas que até talvez consigam então você vai mesclando então geralmente eu faço isso eu faço 25 vou comer alguma coisa volto faço um período maior e depois pra mim já acabou eu não gosto de ficar mais de uma hora e meia estudando porque como eu faço uma leitura ativa eu acabo gastando bastante energia pra ler e por isso que depois que eu como eu sinto até um aproveitamento melhor da minha segunda rodada de leitura porque querendo ou não a glicose o alimento o carboidrato que você come ele te libera ali mais energia justamente também quando você coloca líquido junto toma uma água toma um café coisa e tal e eu comentei com vocês que tinha um aplicativo o aplicativo chama Forest primeiro que assim tem alguns aplicativos da própria Pomodoro se você digita Pomodoro vai ter vários aplicativos do tipo mas o Forest ele é muito legal porque ele é uma plantinha que você coloca lá pra crescer e o tempo que você fica sem utilizar o seu celular ou seja sem se distrair essa plantinha vai crescendo e o objetivo é você tornar ela uma árvore o objetivo é você ter uma floresta então quanto mais tempo você fica concentrado mais a plantinha vai crescendo e dá uma sensação legal tipo eu vou me concentrar aqui pra brotar uma floresta aqui no meu celular coisa do tipo então baixa é muito legal ou você pode baixar também alguns aplicativos da própria Pomodoro então digita Pomodoro que vai ter um monte mas eles basicamente consistem em você pegar 25 minutos entrecalar 5 25, 25, 25 e por aí vai quais atividades você pode utilizar nesses 5 minutos comer caminhar você pode por exemplo assistir algum vídeo no seu celular conversar com alguém tirar um cochilo caso você consiga tirar só 5 minutinhos Rafael mas será que o Tomazetto cochilava só 5 minutos não né gente talvez era um pouco mais 5, 10, 15 mas assim é importante a gente sempre colocar um tempo específico essa coisa de ah eu vou dar uma volta no quarteirão com o cachorro não tenta policiar não tenta ficar muito tempo mais de 5 minutos porque eu acho que aí começa a ter uma grande chance eu nunca testei mas eu acho que começa a ter uma grande chance de você começar a procrastinar fazer outra coisa e não parar mais então ó pra você não deixar de aplicar isso porque eu sei que muita gente aqui vai receber esse insight vai ficar feliz ah aprendi uma parada nova e não vai colocar em prático então ó quando você for pegar o seu livro pra ler já pegue ele antes de ler já coloque ali o relógio com cronômetro bonitinho do lado do livro tá eu por exemplo hoje pessoal eu tenho já o hábito de sempre que eu vou carregar os meus livros as vezes eu leio aqui né eu tenho o suporte aqui na minha frente na poltrona da sala tomando sol embaixo aqui no prédio eu sempre tenho o costume de ou levar o livro assim ó com meu estojo de anotação ou com uma caneta marca texto pelo menos tá isso aqui é de lei eu não saio mais com o livro sem ter a caneta marca texto por quê? você tem que criar o hábito de fazer as coisas então não adianta você assistir esse vídeo aqui e não colocar em prática crie esse hábito sempre que você for ler daqui pra frente cronometre mesmo que você não aplique o Pomodoro tente detectar quanto tempo você consegue se concentrar queira receber esse insight como um insight motivacional não cara é um insight que pode mudar a sua vida sim então crie esse hábito pegou? vai ler? pô faça isso pegue e coloque em prática pegue a caneta pegue no caso aí além da caneta que você vai aprender mais pra frente o que você pode fazer com ela mas pegue também o seu relógio coloque um cronômetro e aplique alguma vez tente ver aí o tempo que você consegue ficar se concentrando numa mesma atividade você pode utilizar para outros fins pessoal você viu o quanto de coisa que você aprendeu nesse vídeo volte ele se você precisar